E a segunda fase da novela volta com tudo. Vocês vão encontrar a Luna num momento tenso. Como Luna vai conseguir escapar de Dominique? A Luna volta numa virada, onde ela decide não ser mais vítima de tudo que aconteceu na vida dela. Ela vai pra cima com ias e dentes pra tentar se libertar e libertar as amigas dessa confusão toda que elas se enfiaram. As meninas vão se encalacrar cada vez mais dentro do programa de proteção. Elas já estão saturadas de estarem distantes da família. A expectativa da revelação de Luna pra Helena. Um novo triângulo amoroso na vida de Luna. Agora é Luna, Théo e Alejandro. Ah, e também tem que acontecer o reencontro de Mário com Luna, sim. Porque na primeira fase ele estava vindo pro Brasil. Vou assistir agora de casa junto com vocês. Salve-se quem puder. Beijo!